Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vigor Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vigor Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô 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 A melhor forma quando bate as quatro e vinte Eu tô chapado, eu tô loucone Eu tô chapado, eu tô loucone Tô na onda, na maconha Tô na onda, sempre igual que eu não quero Tô na onda, sempre igual que eu não quero Tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado A melhor forma quando bate as quatro e vinte Eu tô chapado, 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 eu tô chapada, eu tô chapado, 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 eu tô chap O que é isso?